O participante do BBB é a participante, né? Ou é o? Me ajudem aqui, Nizam. Ah, é o U. U, né? É, porque eu não... Enfim. O participante do BBB, Nizam, revelou no programa que já sofreu um infarto quando tinha 28 anos. A declaração ganhou força nas redes sociais e chamou a atenção das pessoas em relação ao ataque cardíaco na juventude. Vamos voltar agora ao vivo com o Pai Atleta Júnior, que traz as informações. Patriota, então, o que provoca aí o infarto? Oi, Mário. De volta aqui no Manhã Cidade. Chamou a atenção nesse relato do participante do BBB, porque, segundo ele, não tinha ali nenhuma veia obstruída, placas de gordura também não foram constatadas após o exame, após os exames. E, mesmo assim, ele infartou aos 28 anos de idade, segundo ele, de acordo com a condição que ele tinha. Mas hoje está vivendo uma vida normal. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o doutor Edmilson Renaud, que é cardiologista. Doutor, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Hoje, a gente tem percebido uma quantidade maior de casos de infarto em pessoas mais jovens. Isso realmente tem se traduzido em números ou só é uma percepção mesmo? Não, realmente tem se transformado em números importantes, O que preocupa muito as autoridades de saúde e todos nós que fazemos a cardiologia. Nos últimos 30 anos, aumentou a mortalidade por infarto em 176%. Um aumento muito importante na nossa sociedade. Desse aumento, 10% estão entre pessoas jovens, entre 20 e 49 anos, que é essa faixa etária da juventude. O que nos preocupa muito, porque isso traz um risco de morte em pessoas jovens, produtiva, em idade de trabalho, tudo. E também demanda um atendimento especializado nas unidades de saúde. Quais são as principais causas do infarto em pessoas mais jovens? Duas causas principais estão voltadas nesse grupo de pessoas. O tabagismo, apesar da propaganda contra o uso do tabaco, tudo, mas recentemente tem aumentado muito, principalmente o uso dos cigarros eletrônicos. Isso tem sido muito utilizado pelos jovens, o que nos preocupa muito. Também a gente tem uma alta incidência do uso da cannabis. A cannabis está muito presente entre os jovens, a maconha, e ela tem sido utilizada de forma muito frequente e utilizada também como uma substância muito ativa. E o segundo fator muito importante para o infarto nos jovens é a hereditariedade. Aquele jovem que tem casos na família, ou pai, ou irmão mais velho, ou um tio, ou um avô, esse caso de hereditariedade, ele faz com que você, jovem, tenha uma predisposição maior a ter infarto abaixo dos 50 anos de idade. Como é que a pessoa identifica que ela pode estar sendo vítima de um infarto? Quais são os principais sinais? O principal sinal é a dor no peito, no lado esquerdo do peito irradiando para o braço, ou para o dor, para o pescoço, o suar frio, aquela sudorese fria, a tontura, a palidez e a falta de ar. O que chama a atenção é que nos jovens, na maioria das vezes, ele não tem esses sintomas. Na maioria dos infartos nos jovens, ele tem um infarto já de características importantes, levando ele à emergência e muitas vezes um infarto fulminante. Daí porque é importante, se você, jovem, tem casos na família, se você, jovem, está fumando ou está sem atividade física, o sedentarismo, a hipertensão, a diabetes, a obesidade, deve ter medidas de precaução, cuidar disso, cuidar desses fatores de risco e procurar o cardiologista para pesquisa precoce, para fazer uma prevenção para que esse infarto não venha a acontecer tão jovem. Ô doutor, aquela história de que o infarto em pessoas mais jovens pode ser mais fatal do que em pessoas com idade mais avançada, isso é verdade ou isso é mito? É um mito. Na verdade, o infarto no mais jovem, ele não tem a letalidade como tem nos que tem mais idade. O que acontece é um número que não é tão expressivo, mas vem aumentando, principalmente por conta desses fatores de risco que nós falamos, mas a letalidade, ou seja, morre mais por infarto as pessoas com mais idade. Mas nos preocupa muito o alto índice que vem ocorrendo recentemente em pessoas de 23, 24, 30 anos de idade. É uma preocupação da cardiologia e a gente deve prevenir isso o quanto antes. O clima também tem relação, pode favorecer um problema cardíaco, por exemplo, calor ou frio. Tem alguma relação ou não com o infarto? Tem, tem uma relação sim. As pessoas que são submetidas a temperaturas extremas, quer seja o alto calor, quer seja o frio extremo. Isso aí leva uma condição cardiovascular diferenciada, fazendo com que essas pessoas tenham uma predisposição maior. Mas não é o fator principal. O fator principal são aqueles que a gente já está acostumado, que é a hipertensão, a diabetes, o sedentarismo, o uso do cigarro, o colesterol alto, a hereditariedade. Esses são os principais fatores. Mas associado aos fatores ambientais, como o do clima, pode realmente predispor ao infarto de forma mais precoce. A mudança de hábitos é fundamental para prevenir problemas cardíacos, né? Sim, com certeza. Nós precisamos orientar as pessoas, a gente precisa conscientizar as pessoas de que elas precisam ter atividade física, elas precisam retirar o tabaco de sua vida a qualquer preço, a qualquer custo. Retire o cigarro, controle o colesterol, controle a pressão, tenha uma vida mais saudável, diminuir o estresse. As pessoas que têm a personalidade A com mais estresse na sua vida, que respondem de forma mais intempestiva às situações da vida, elas têm uma predisposição maior. Então a gente precisa prevenir, a gente precisa ter atividade física, a gente precisa cuidar da saúde do coração para que não tenhamos um infarto tão jovem. Mário tem uma pergunta lá no estúdio. O patriota é o seguinte, o doutor aí falou, né, da pessoa que é sedentária, que fuma, que come, que só amolecha, que não faz exercício nenhum. E aí quando alguém tem um infarto, aí o povo diz, é culpa da vacina da Covid-19, né? Enfim, o que a vacina da Covid-19 tem a ver com aumento de infarto? Essa é a minha pergunta para o doutor Edmilson. Pergunta de Mário, o senhor citou aí as pessoas que têm hábitos aí que podem complicar, né, e até estarem associados aos problemas cardíacos, mas a pergunta dele é o seguinte, morreu de infarto, o pessoal diz, é culpa da vacina, né? Coloca a culpa na vacina contra a Covid-19. A vacina está ligada a esse aumento nos casos de infarto? Tem alguma comprovação que mostre isso ou não? Não, eu quero saudar Mário Flávio, mandar um abraço a você e a todos que fazem a Rádio Cidade, é um prazer estar falando com vocês e dizer que não, não tem uma relação cientificamente comprovada entre a vacina e casos de infarto. O que a gente sabe é que a vacina, ela protege, ela é um imunizante importante e não existe essa relação. O que nós tiramos de ensinamento da Covid-19 é que o quadro viral da Covid pode levar a um caso de miocardite e os casos de miocardite podem levar a cardiomiopatia, tá certo? Levando a infância cardíaca é uma outra condição cardiológica e não de coronariopatia. Então, a Covid e os vírus e alguns vírus podem levar a doenças miocárdicas do coração, mas não existe nenhuma comprovação científica de que o uso da vacina predisponha a infarto. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutor Edmilson Renaud, cardiologista. Mário Flávio, é importante manter hábitos saudáveis para evitar fazer sempre aquele check-up de rotina para ver como é que está o motor. Cuidar bem do coração. É com você. Valeu, patriota. Obrigado. Um abraço para o Edmilson Renaud.